A CPI dos Trens ouviu nesta segunda-feira representantes da Agetransp e da Secretaria de Transportes do Estado para discutir a proposta de aumento da tarifa de R$ 5 para R$ 7. Os parlamentares também questionaram a falta de investimentos na infraestrutura das estações, a acessibilidade e a antecipação da renovação do contrato de concessão com a Supervia até 2048. Eu vejo, tecnicamente, porque além de um político, eu sou um engenheiro de transportes, eu acho uma temeridade, porque você praticamente no meio da concessão, você faz uma ampliação de prazo dessa natureza, desse tamanho, de 25 anos, a temeridade. Esses investimentos nós só vimos chegar só nas estações onde tinha os eventos olímpicos, porque o restante da malha, os restantes das estações ferroviárias não viram melhora nenhuma. Só teve melhora onde tinha os Jogos Olímpicos e as estações da Baixada e da Ponta da Zona Neste viram melhora nenhuma. Não tem banheiro, não tem acessibilidade. Nós vivemos uma realidade cruel, que é a questão das escadarias que os idosos e os deficientes sofrem para subir e descer, ter distanciamento entre a composição e a plataforma, que às vezes acontece acidente, que isso poderia ter sido feito através de investimento. O IGPM não pode servir como cálculo embasador do aumento da tarifa, porque é surreal, né, 40%, ah, mas está no contrato. Mas é surreal. Ninguém, nenhum trabalhador teve um aumento de 40%, nenhum trabalhador. Então, aumentar a tarifa de 5 para 7 está caindo o problema no colo do trabalhador. Cátia Silene Cardoso, que é diarista, demora duas horas e meia para chegar ao trabalho na Zona Sul do Rio. Antes da extinção do chamado trem expresso de Santa Cruz à Central do Brasil, a viagem durava cerca de uma hora. Prejudica muito, né, porque nós chegamos atrasados no trabalho, somos chamados da atenção, como havia dito. Isso é chato, é constrangedor, para qualquer, qualquer um, né, não importa nem a idade, muito chato ser chamada a atenção. Eu vou trabalhar para quê? Para pagar passagem. É simples assim, vou pagar para pagar passagem. O mínimo que me resta é o quê? Um arroz e um feijão. Para meus filhos que não podem faltar, são mães de três filhos, então não tem condições. O relator da CPI cobrou o cumprimento da lei federal, que determina a criação do Conselho dos Usuários dos Serviços Públicos. Esse é um problema muito grave, porque revela, a meu ver, uma relação de compadrio entre quem tem que regular, quem tem que fiscalizar e quem presta o serviço, o serviço em nome do poder público. Termina terça-feira o prazo dado pela CPI para que a Supervia envie a documentação do contrato com o governo do Estado. Além disso, a comissão quer também as advertências e as multas que foram aplicadas pela Agentransp por descumprimento contratual. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti